Salve galera, beleza? Alex Dex na área Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo Eita, bora aqui, bora daidão É meu parceiro, um trechinho de rodovia aqui Quanto mais possível, bora voltar nos vídeos de moto Como eu sempre digo, cara Se eu puder fazer o conteúdo que eu tô afim de fazer E me sinto bem fazendo, bora fazer, ué Não tem porque eu fazer, deixa o like aí pra nós Coloquei a câmera no ângulo um pouquinho mais baixo Vamos ver como vai ficar as imagens Me parece que vai chover, cara Olhando pra lá, ó Pelo vídeo aí é difícil perceber, né, cara? Me parece que lá vem chuva pra nós E se vier, será muito bem-vinda Que a gente tá precisando mesmo Boa esperança! Alex Dex É, grande rolezinho aí Rolezinho, rolezinho, tudo bem Mas a gente não tá de rolê não, cara Estamos a trabalho Sempre trabalhando durante a semana, né, cara? Final de semana a gente aproveita e descansa Olha os doguinhos Eu fiquei traumatizado Desde aquela vez Que os cachorrinhos me derrubou, cara Toda vez que eu passo no lugar que eu sei que tem cachorro Ou eu vejo já de longe Eu me lembro daquele dia E a gente já fica um pouquinho mais esperto Né? 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 Vamos lá. Chegando em casa, bora dar uma descansada, ficar tranquilo, que amanhã tem mais. E é nóis, galera. Muito obrigado pra quem tá nos acompanhando. Valeu, fica com Deus. E logo, logo estamos de volta. Voz de cansado é do trabalho, viu, tropa? Não tô triste, não. Só apenas cansado. Mas tá bom demais. Valeu, fui. Tchau, tchau.